Olá meus amigos do PH da Física e Matemática, bem-vindo a mais uma Reflexão Científica, bem-vindo a mais um Informativo sobre Ciência. O vídeo de hoje é um vídeo de REACT, a gente vai reagir aí, o pessoal pediu pra gente comentar uma reportagem que foi ao ar no dia 7 de fevereiro no programa Mais Você, que falava sobre terapia quântica, lei de atração. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas antes, pessoal, se você se interessa por quântica, cosmologia, relatividade, cara, você já pegou meu e-book, a gente tá falando aqui de física quântica nesse informativo, nessa reflexão, pega lá o e-book, vai lá no nosso canal do Telegram, tem um link na descrição, baixa lá o link pra você acessar gratuitamente o nosso e-book sobre física, tempo e espaço na quântica, na relatividade e na cosmologia. Na descrição desse vídeo tem aí as instruções pra isso. Lembrando que você pode estar vendo este informativo de ciência, essa reflexão científica no canal no YouTube, você pode estar vendo no Instagram, você pode estar vendo no Facebook e também pode estar ouvindo no nosso podcast, que você baixa lá no nosso canal, no Telegram, onde nós estamos colocando o podcast, tem as instruções aqui na descrição. Eu vou comentar então, vou colocar o vídeo, vou comentar alguns trechos, fazendo aí, reagindo um pouquinho, falando um pouquinho da nossa percepção em relação a esta reportagem que foi ao ar no programa Mais Você da Globo. Eu vou colocar aí na tela, tá bom? Pra explicar como que funciona isso, a gente foi conversar com o terapeuta William Sanches, que já publicou mais de 10 livros, também deu palestras e cursos pra mais de 1 milhão de pessoas. Pode rodar. Quando a gente fala seu pensamento positivo, parece bobagem. Na hora que você está naquele problema todo, naquele caldo do seu dia, a sua vida toda complicada, você pensa, não, não vai dar certo, eu não vou pensar. É nessa hora que eu tenho que treinar a minha mente. Porque tudo que você está vivendo é seu, é sua metodologia de vida. Você pode começar uma metodologia nova a partir de agora pra ter resultados novos. Mas pra isso, mude seu jeito de pensar. É como num dia como a gente acorda atrasado e sai pensando, eu não posso chegar atrasado. Eu já estou atrasado 5 minutos, aí eu derrubo o café. Caramba, meu dia vai ser péssimo, eu vou ter que trocar de camisa, eu volto. Peraí, olha só. Fazendo uma pequena observação. Claro que eu sou favorável a você ter pensamento positivo. E ter pensamento positivo te deixa emocionalmente mais forte, gradativamente. Mas olha o que está aí na tela. Vibrações energéticas. Como funciona a lei da atração. Do ponto de vista científico. Essa lei não existe só. Se for a lei de atração gravitacional, só se for a lei de atração colombiana. A lei de atração do ponto de vista dos pensamentos, do ponto de vista científico. Ela não existe. Você pode ter pessoas que tiveram pensamento positivo e tiveram bons resultados. Como tem muita gente que tem pensamentos positivos e não consegue bom resultado. Isso é um pouco preocupante, mas vamos ver para que caminho que ele vai aí na reflexão dele. Ok? O elevador está quebrado. E aí tem um carro na frente. Tem mais trânsito ainda. Mais dessas situações vão acontecendo para mim. Ou seja, lá no meu pensamento eu já fui dizendo o que eu não quero. O que eu não queria. Só que acontece que quando eu penso, eu sinto e estou nessa vibração negativa. Como sair dessa vibração negativa? Eu acordei um pouco atrasado? Vai dar tudo certo. Eu vou avisar lá no escritório que daqui a pouco eu estou chegando. Eu vou mentalizar o trânsito já livre para eu poder passar. Cara, mas mentalizar o trânsito livre não significa que o trânsito está livre. O universo está aí. As coisas estão acontecendo dependendo da sua vontade. Se naquela segunda-feira em São Paulo, que teve uma chuva muito intensa, mas muito intensa, que São Paulo inteiro ficou embaixo d'água, não adianta pensamento positivo naquele dia não, que as coisas não vão acontecer. Pode ter um conforto emocional, mas também pode ter uma grande decepção. e acho que a resiliência está justamente em você saber que você pode se decepcionar. Isso não tem nenhuma relação com ciência do ponto de vista da física, e nem em outros pontos de vista, na minha opinião. Tem uma questão muito mais de autoajuda, e eu não sei se ele vai para uma questão meio de meritocracia, não sei não, vamos ver. Quer dizer que quem tem algum fracasso na vida está do lado do time negativo? Cara, não dá para ser positivo se uma pessoa está passando fome há 3, 4, 5 semanas. Não dá para ser positivo com um país em que você tem 54 milhões de pessoas que não ganham nem 500 reais por mês. Não dá para ser positivo num país onde 5% das pessoas detém 90% da riqueza. Como é que as outras pessoas vão acordar em muito dia? Meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser fantástico. Isso vai dar certo. É um pouco egoísta essa visão, na minha opinião. Saindo um pouco da questão científica. Mude seu jeito de pensar. A lei da atração está funcionando como sem você perceber, como sem você até concordar ou acreditar nela, ela está agindo na vida da gente. Como a lei da gravidade, sem você... Oi? Como a lei da gravidade? Não, meu cara. Não, meu cara. Lei da gravidade, ou se você quiser pensar na gravitação universal, é uma teoria científica que tem diversas comprovações, que tem diversos modelos que sustentam esta evidência científica. Desde o experimento de Cavendish até o fato de entendermos qualquer queda de corpo a partir da lei da gravitação. Isso não tem nada a ver com a lei da atração, né? Vá morar numa favela sem ganhar um salário digno, sem ter comida, sem ter água potável, e fica pensando na lei da atração. Quem está lá, pensou negativamente, isso é uma visão muito pobre do ponto de vista social. Pode servir de autoajuda. O pensamento positivo é importante na vida da gente, mas ele não se transforma, não se materializa como uma lei científica. Comparar esse pensamento positivo com a lei da gravitação é esdrúxulo. É absurdo, na minha opinião. E charlatanismo também. Você sabe, ela já está funcionando. Agora, como fazer com que ela seja acelerada na tua vida? É cuidar da vibração. Todo o nosso sentimento, ele faz com que a gente tenha um espiral. Como funciona esse espiral? Se eu tenho sentimentos como amor, alegria, entusiasmo, força de vontade, otimismo, esse espiral, ele cresce e leva para um nível de prosperidade, porque a nossa vibração fica alta. Agora, se eu penso negativo, com raiva, com rejeição, sentimentos de não merecimento, mágoa, culpa, olhando sempre o passado, esse espiral me leva lá para baixo para uma vida de escra? Ah, mas espera um pouquinho. Precisa ter equidade, né? Precisa ter equidade. Não dá para você generalizar isso. É bem tranquilo falar isso daqui na região de Alphaville de São Paulo, onde as pessoas são riquíssimas. É bem tranquilo falar isso na Zona Sul. Não deve ser muito tranquilo, eu moro aqui em São Paulo, falar isso na Zona Leste, falar isso numa favela, onde a equidade não é a mesma. E associa-se essa ideia a uma questão de vibração, a questão ondulatória. E eu não sei se essas pessoas têm alguma ideia do que é uma onda, do que são ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas bidimensionais ou ondas tridimensionais. ou frentes de ondas transversais ou longitudinais. Ondas você tem no nosso dia a dia, de uma série de aparelhos, esse que eu falo com você, produz ondas eletromagnéticas que se propagam com campos elétricos e magnéticos oscilantes através de meios materiais ou não materiais. Diferente do som, que eu preciso de um meio material, sólido, líquido ou gás, para que ele se propaga. O teu pensamento não é formado disso, não vai se propagar nesse sentido. Talvez a tua atitude, a tua atitude, mas a tua atitude depende também das suas condições iniciais. se as condições iniciais não são as mesmas, muitas vezes vai perpetuar uma carga negativa que não pode ser imputada somente ao pensamento das pessoas, nesse sentido. E essa é uma crítica que eu faço a esse tipo de visão. Mas vamos lá, o amigo vai falar disso. Eu fico vibrando sempre com energia muito baixa. E mais disso vem para mim. Todo sentimento tem fome dele mesmo. Então se você trabalhar sentimentos como rejeição, sem até perceber, mais situações de rejeição vêm para a sua vida. Boas dicas. A gente foi conversar também com a terapeuta quântica Débora Souza. Para quem não sabe, a terapeuta quântica. Vai vendo, vai vendo. A terapeuta quântica busca alinhar corpo com a mente, com o espírito, através do autoconhecimento e da autoconsciência, viu gente? A palavra quântica não tem nada a ver com isso. A palavra quântica, quem acompanha aqui o canal sabe, a gente fala sempre disso. A palavra quântica significa pacote de energia no mundo subatômico. Nada, nada que for no mundo macroscópico tem a ver com quântica. Absolutamente nada. Estudar quântica é estudar um mundo subatômico, menor do que o átomo. Se não estiver neste mundo, não é quântico e não tem nada a ver com quântica. É charlatanismo. E é isso que uma das maiores TVs está fazendo neste momento aqui. Quero ver se ela vai trazer algum físico quântico para fazer alguma observação. Físico quântico. É para ser físico, né? Que estudou quântica. E a Débora vai dar outras dicas práticas de como a gente pode se tornar uma pessoa assim mais leve, mais positiva. Débora Lono. Como reagir a um ambiente pesado? Você está bem e de repente você se sente abatido. Quando você percebe isso, algo de fato afetou o seu campo eletromagnético, o seu campo energético. Como assim? Como que alguma coisa entra num campo eletromagnético ou energético, como ela falou? Nós emanamos calor, nós emanamos energia, e se você pensar, o infravermelho, ele é uma onda eletromagnética, as ondas, o seu espectro eletromagnético. O fato de você estar vivendo um momento negativo ou positivo não tem nada a ver com as ondas que você emana. Do ponto de vista físico. Isso que ela está falando não tem nenhuma comprovação, nenhuma evidência científica. Mas vamos ver para onde vai. Nós não podemos mudar ninguém. Isso não existe. Você não pode chegar e mudar o ambiente. Dentro da física quântica, a gente fala muito assim, mude você que você muda o mundo. Nunca. O que a física quântica tem a ver com isso? Física quântica, pacote de energia no mundo subatômico. A energia é dada em pequenos pacotes. Aliás, se você quiser saber os fundamentos da física quântica, pega o nosso e-book. Pega o nosso e-book. Nós temos um e-book que fala tempo e espaço na relatividade, na quântica e na cosmologia. Tem na descrição desse vídeo. Tem lá no nosso canal, no Telegram também, como você pode pegar e fazer o cadastro aí no nosso site. E pegar gratuitamente esse e-book que fala sobre esses assuntos. A física quântica vai falar da dualidade onda-partícula, da interferência da medida no mundo subatômico, de comportamentos no mundo subatômico que não são observados no mundo macroscópico. Não tem nada a ver com esse mude você, o que você muda o mundo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso aqui é charlatanismo. É usar palavras da ciência para dar um grau de confiabilidade. O Alan Chalmers fala um pouco disso no livro dele, o que é ciência final. Usar palavras científicas para dar um ar de verdade naquilo que está falando. Isso é charlatanismo, pessoal. Pelo amor de Deus. A partir do momento que você cuida da sua energia pessoal, que você realmente muda os padrões, a frequência dos seus pensamentos, você não vai mais ser atingido por isso. Como se tornar uma pessoa... Mudar a frequência de pensamento? Mudar a frequência de pensamento? Quer dizer, tem uma frequência que o pensamento é bom, tem uma frequência que o pensamento é ruim. Não conheço nada na ciência que fala sobre isso. Você pode ter atitude positiva, negativa, no meio que você está. Você pode ser uma pessoa que traz coisas positivas para o meio, porque não tem nada a ver com a frequência do seu pensamento em si, de você colocar eletrodos aqui. Então é possível você colocar eletrodos, medir a frequência e falar, essa é a frequência do pensamento bom, essa é a frequência do pensamento ruim. Isso não existe, pessoal. Pelo amor de Deus. Charlatanismo, né? Mais leve e positiva. Existem duas formas, dois momentos no seu dia que você pode fazer um trabalho muito legal e você vai estar acessando o seu subconsciente. Quando você está indo dormir à noite ou pela manhã, quando você acorda. Então, por exemplo, uma frase legal de você falar nesses momentos é minha energia pessoal se torna leve e expandida a cada dia. O que acontece quando você repete esta frase? Ela vai mergulhar nas profundezas das camadas do seu subconsciente e começa a modificar padrões que estão ali dizendo que isso não é possível. E você vai se tornando mais leve, mais... Eu não sei o que isso tem a ver com física quântica. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você pode pensar em uma programação neurolinguística, mas não em física quântica. Expandido, a sua energia fica mais leve, você vai para um estado de positividade e você começa a perceber que as coisas ao seu redor mudam. Eu quero ver você ter esse pensamento aí morando na favela. Se você vai acordar, as coisas vão estar mudadas. Frases certas. Se você fizer uma frase do tipo Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Mas dentro de você vai ter uma informação do tipo Você não é rico nada. E acaba que não funciona essa frase. Então você cria uma frase que não tem conflito com o seu subconsciente. Evite a palavra não. O que me chama a atenção é que ter sucesso é só ser rico. Ter sucesso parece que é só ser rico. A gente tem condições básicas de vida que a gente acederia grande sucesso de outras maneiras nas nossas relações com a nossa família. Eu não vejo só a riqueza nesse sentido como uma prova de que você teve sucesso. E essas falas charlatanistas como essa daí são falas apenas nessa direção de riqueza. Por exemplo, se você coloca eu não sou rico, você tem que colocar, é melhor você utilizar da seguinte forma. Eu me torno uma pessoa próspera a cada dia. Eu não sou uma pessoa doente. Você coloca eu sou uma pessoa saudável a cada dia. Cara, isso não dá, né? Porque se a pessoa se colocar como uma pessoa saudável e não fizer nada em torno dela, não tiver uma alimentação adequada, sono, atividade física, não adianta nada você ficar pensando isso, né? Claro que existe uma ação aí que não sei se ela vai falar. Vamos ver. Nada a ver, né? Não tem nenhum lugar de ceder a energia, não existe nenhuma lei física que fala de trocas de energia vibracionais entre o lugar e você. Não existe isso. É uma frase poderosíssima e você anexa no seu campo energético a vibração, aquela vibração gostosa que você sentiu naquele momento. Mentalize realizações. Por exemplo, você é uma pessoa que quer ter muito um carro. Você tem muito desejo de ter um carro. Só coisas materiais, parece, né? Feche seus olhos, imagine-se nessa vida com este carro, mas se imagina no volante, com o ar batendo no seu rosto. Quando você coloca sensação dentro da sua visualização, isso você faz com que você crie aqui na sua realidade. Agora, é importante saber que o universo, essa força energética que mexe tudo isso, precisa sim de ação. Primeiro me dá uma impressão, assim, ela vai falar de ação agora, né? Me dá uma impressão, assim, de que existe uma teologia de retribuição aí, né? De que você não dá certo é porque você não pensa que vai dar certo e talvez a sua família não tenha pensado assim, Logo, você também não tem uma boa condição. Me parece que tem por trás uma ideia desse tipo, que a gente chama na teologia, teologia da retribuição, né? Algo muito comum na época de Jesus. Se falava, se tinha muito essa ideia, né? Uma pessoa, ela tinha lepra porque a família tinha cometido algum pecado. Me parece alguma coisa próxima a isso, um pouco essa ideia. E essa coisa do universo, né? Parece que essa palavra universo substitui a palavra Deus, que vem das religiões, né? Então, o universo, ele conspira a favor, ele conspira contra. Ele tá vendo tudo, ele tá fazendo tudo. Parece que substitui um pouco, que é uma palavra de origem científica, né? Se você pensar a ideia universal, ela tem relação com a ideia do catolicismo. E a ideia do universo tem muito a ver com a astronomia. Me parece aquele uso também nessa direção, né? De que existe um olho que tá tomando conta de tudo. Só trocou o nome, me parece, um pouquinho, de Deus pra universo. Você não basta você visualizar e você não fazer nada. Tem que ter uma ação. Boas dicas. Anotei a frase aqui, né? Pensamento positivo, tira o não do vocabulário. Minha energia pessoal se torna leve e expandida a cada dia. Já memorizei. Bom, pessoal, olha só. Pra finalizar aqui, né? Ela acabou aí falando um pouco dessa questão do acontecer. Acho que existe uma diferença entre você pensar positivamente, ter uma atitude positiva diante da vida, talvez te afaste de algumas doenças, como pânicos e outras doenças que afligem o nosso emocional, te torna um pouquinho mais resiliente. Mas existe uma questão de equidade, né? Existe uma questão inicial do ponto de vista sociológico que talvez a gente não possa esquecer, que são as condições iniciais. Assim como sistemas físicos, já que o pessoal fala muito de sistemas físicos, né? A condição inicial desses sistemas em si, a gente não pode esquecer, né? E do ponto de vista da ciência, o charlatanismo, gente. Comparar a lei de atração, que é uma grande invenção, com a lei da gravidade, é um absurdo. Falar que é terapeuta quântica, isso não existe. Não existe ninguém que faz terapia, que mexe no mundo subatômico, que é o significado da palavra quântica. Então há mais um uso indevido da ciência, charlatanismo, e nem tem muito mais o que falar em relação a isso. A gente aqui no canal, o que nós fazemos é te trazer informações científicas de verdade. Por isso não esquece de pegar o e-book lá, né? Lembrando que esta informação científica aqui, essa reflexão científica está na forma de podcast lá nos canais do Telegram. Não esquece de pegar o e-book, fazer seu cadastro e ter informações científicas de verdade. Deixe aí as suas impressões, seus comentários, o que você achou, as suas críticas serão bem-vindas. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau, pessoal.